Fala galera, tudo bem? Voltei com mais um vídeo e hoje é dia da gente fazer a 30ª edição do Larissa Responde Eu nem acredito que a gente conseguiu chegar a 30, meu Deus do céu 30 edições são muitas edições, são muitas perguntas, são vocês querendo saber muitas coisas E eu pensei de que maneira que eu posso tornar essa 30ª edição especial Porque eu sempre respondo perguntas aleatórias e misturo vários temas e caiu todas as minhas coisas aqui E aí eu decidi fazer um Larissa Responde especial respondendo apenas perguntas relacionadas a I Want to Size O meu bebezinho que vocês já conhecem de vários vídeos aqui no canal E enfim, muitos de vocês me enviaram perguntas relacionadas ao livro e eu resolvi juntar todas elas em uma única edição Pra ficar mais temático Então vamos lá Primeira pergunta é da Ana Carolina Liocco Se pudesse te escrever a PS como um blog, como ele seria? Hum, eu acho que ele provavelmente seria um blog colaborativo entre a Maritê e o Isaac E que misturaria muitas fotos consensuais do Isaac Com relatos de tristeza e de tipo, fangirl e de como a vida é difícil da Maritê Não sei, eu acho que ele teria uma coisa meio misturada assim, sabe Teria tipo, posts relacionados à vida da Maritê Tipo, como a vida no colegial é meio bosta Porque essa é a realidade que ela vive no colegial E imagens e fotos que o Isaac fez dentro do colégio Enfim, coisas representativas Sei lá, eu acho que seria uma coisa meio artística e ao mesmo tempo meio crônicas da vida Segunda pergunta é da Aline Tavares Como surgiu a PS? Teve alguma cena que surgiu primeiro na sua mente? A Maritê Tavares surgiu na casa de uma amiga minha Eu tinha acabado de passar muito tempo comendo muito com ela A gente tinha feito uma rodada de brigadeiro com o Guarana E eu tava passando mal de tanto comer Basicamente várias ideias começaram a brotar na minha cabeça Sobre tipo, como é difícil de ser gorda E como eu me sentia culpada por comer e sendo gorda E aí eu comecei a pensar em tipo, nas referências que eu tinha Sobre corpo, enfim Várias tretas, várias coisas eu comecei a pensar no caminho E a primeira cena que surgiu na verdade Foi a cena do Isaac com a Maritê no Parque do Ibirapuera Foi a primeira coisa que eu pensei Eu pensei nessa garota sendo fotografada por um amigo E como ela se soltava diante da câmera E como no começo ela meio que não acreditava exatamente no que ela tava fazendo Não achava que ela era capaz de se sentir bonita Mas depois começou a se soltar totalmente e se transformou em outra pessoa E eu gostei tanto daquilo Eu comecei a pensar em quem seriam essas pessoas E será que essa menina é modelo E fui desenvolvendo aquilo a partir daí A terceira pergunta é da Ana Gente, estamos no festival de as aqui O quanto da Maitê é inspirada em você? 90% Eu acho que eu e a Maitê somos basicamente a mesma pessoa em vários sentidos Talvez com talentos diferentes Escolhas de vida diferentes E eu acho que ela é cercada por pessoas diferentes também na vida dela Mas muito da Maitê veio de mim De experiências pessoais De como eu lido com o meu próprio corpo Eu acho que todas as questões internas da Maitê São exatamente eu Assim, sem tirar nem cor E dificuldades com família e tal Eu não tive, por exemplo, experiência que a Maitê teve de bullying na escola Ela teve uma criação da Maitê em torno disso Foi muito mais intensa Qualquer coisa que eu tenha sofrido Mas internamente nós somos a mesma pessoa E acho que é por isso que ela passa uma verdade muito grande Porque eu sei exatamente o que é ser aquela pessoa Porque eu sou aquela pessoa Eu fui aquela pessoa E cresci sendo Maitê E acho que em algum nível Todo mundo que passou por uma adolescência Sendo diferente Sabe o que é aquilo E por último, a pergunta gigantesca É muito grande, gente, também é muito grande Enviada pela A Parece, não é alguma coisa assim do Pretty Little Learners, gente Mas enfim Lari, eu sei que você já falou bastante sobre o processo de escrita e produção do livro Mas queria saber uma coisa especial Como foi encarar os seus fantasmas e transformá-los em algo que sirva de experiência para os seus leitores? Você sofreu muito com isso? Como foi pra Larissa adulta encarar a Larissa adolescente com outro olhar E transformar uma fase ruim da vida em algo positivo? Uh, muito profunda essa pergunta Gostei Foi difícil, porque eu acho que quando eu escrevi a Maitê Eu tava num momento de transição Eu escrevi a Morpho Size em 2012 Entre 2012 e 2013 Então já tem algum tempo Eu tenho 5 anos que eu escrevi Nesse momento Em 5 anos atrás Eu tava numa fase muito transitória Tinha acabado de passar por um Tava passando por um processo de educação alimentar Que eu tinha perdido muito peso E eu tava numa fase de não ter uma identidade De não saber qual era a minha identidade Eu cresci sendo gorda E eu tava num momento em que eu não era nem gorda nem magra E isso tirou muito... Eu não tinha noção do quanto isso tava afetando a minha identidade E eu não tava me sentindo confortável exatamente com o meu corpo Mas ao mesmo tempo eu queria me sentir confortável com o meu corpo Porque eu já tinha passado por vários outros processos de transformação Que tinham feito eu me sentir pior Enfim, eu tava num limbo ali Tentando entender meio qual era a minha E escrever a Morpho Size Foi uma grande parte do meu processo de aceitação de quem eu era Engraçado, na verdade Porque eu tinha consciência Foi um processo consciente Uma escolha consciente de falar sobre isso Mas eu não tinha noção conscientemente Do quanto aquilo tava me ajudando E a partir do momento em que eu terminei o livro E eu olhei pra trás E tipo, pensei Quem eu era quando eu comecei E quem eu era agora que eu tinha terminado E o quanto a jornada da Maritê tinha de certa maneira se assemelhado com a minha internamente Eu percebi o quanto aquele livro tinha mudado a minha vida E então foi difícil por um lado no começo Enquanto eu escrevia Porque era muito difícil desassociar a personagem de mim E eu não queria que fosse uma coisa autobiográfica Mas ao mesmo tempo eu não entendi o quanto foi difícil até eu terminar Entende? Faz sentido? Então eu acho que foi isso Foi um processo lento de percepção mesmo E o transformar o ruim em algo bom Uma parte dela Uma parte disso foi meio inconsciente De tipo, né Você falar sobre isso por si só Quando você, tipo, já ajuda pessoas A partir do momento em que você traz um diálogo E outras escolhas foram mais conscientes Especialmente durante o processo de coaching Tudo, né Você escolher dar desfechos diferentes Você escolher melhorar as situações E falar de uma maneira mais abrangente Sobre certos assuntos Estudar e etc Bom, por hoje é isso Espero que vocês tenham curtido Se vocês não conhecem a Marcos Sizer Por favor, deem uma conferida Eu vou deixar o book trader aqui nos cards E também aqui na descrição do vídeo Junto também com a sinopse E todos os links de compra E se vocês gostaram do vídeo Deem aquele like básico Deixem comentários aí Se vocês quiserem mandar perguntas Para as próximas edições Estudar e se respondem Também tem o link do formulário Aqui embaixo Para vocês enviarem Mas eu também aceito as perguntas Pelas redes sociais E vou adicionando E respondendo com o tempo E eu vejo vocês na semana que vem Então, beijinho Tchau, tchau